Olá, olá, aqui é a Ju. Tudo bem com você? Senti muita falta de gravar vídeo pra vocês. Os barulhos por aqui continuam, mas como eu não quero deixar vocês sem vídeo, nós vamos criar aqui agora, agora, a intenção de que todo e qualquer barulho, som que surja durante a gravação deste vídeo, Silva, pra te relaxar ainda mais e pra te trazer de volta pro momento presente, pro momento presente. No vídeo de hoje, nós vamos trabalhar a prosperidade. O ano de 2024 tem tudo pra ser um bom ano nesta área. Porém, para quem está conectado e vibrando essa energia. E, obviamente, também pra quem age, né? Faça ações. Porque a gente gosta da espiritualidade, a gente gosta de uma ajudinha dos astros, dos céus, do universo, das estrelas, enfim. Mas a gente sabe que a gente também tem que fazer alguma coisa a respeito, né? A gente não pode ficar esperando parado de braços cruzados, porque a gente precisa agir, se movimentar. Porém, eu sei o quanto é difícil a gente se movimentar, se a gente não sabe o que fazer. Ou, pra onde quer chegar, né? Aonde quer chegar. Ou, o que exatamente deve se fazer pra chegar aonde você deseja. É por isso que eu vou fazer o retiro da prosperidade. Será um retiro online, 100% online, de 21 dias de meditação, para trabalhar a sua prosperidade. Nesse evento, todas as meditações seguem uma ordem certinha, pra trabalhar o seu corpo, a sua mente, a sua energia, suas emoções, tudo pra que você limpe o que precisa ser limpo. Inergias negativas, crenças limitantes, libere espaço dentro de você e ao seu redor, no seu campo, para que a prosperidade chegue até você. A gente trabalha, na segunda parte, a pessoa que você deve se tornar para receber o que você deseja. Porque, não adianta você desejar alguma coisa que você não esteja pronto para buscar, para receber. Você precisa se preparar para lidar com o que você deseja. Então, a gente trabalha, na segunda fase do retiro, tudo isso, para te transformar na pessoa que você precisa ser para ter o que você deseja. E, na terceira etapa, a gente trabalha a sua conexão e a sua manifestação. Então, todo o retiro é pensado para te ajudar com a prosperidade, a abundância e a riqueza em todas as áreas da sua vida. Não só de dinheiro, mas de tudo o que você quiser, desejar e merece. Inclusive, merecimento é um tema trabalhado em uma das meditações. Então, eu convido você a se inscrever nesse retiro, se você ainda não se inscreveu. Ele começa no dia 18 de janeiro e termina no dia 7 de fevereiro. São 21 dias meditando comigo, em um grupo fechado. E, por isso, as meditações são liberadas uma por dia e você pode praticar quando você quiser, de onde você estiver, como você preferir. Através do seu celular ou do seu computador. E, se você está preocupado com o valor, fique tranquilo. É a coisa mais barata que você já viu. É 47 reais. Para você trabalhar prosperidade e meditar 21 dias seguidos, todos os dias. Melhorando assim também, além da prosperidade, a sua ansiedade, a sua insônia, o seu estresse, o seu foco. Sua memória, a sua concentração, dores físicas, o seu sistema imunológico e muito, 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 muito mais. Eu vou amar ter você comigo nesse grupo, para a gente meditar juntinho. E não se preocupe, porque as meditações são bem curtinhas, são 10 minutos. Então, eu tenho certeza que você tem tempo. Eu vou amar ter você lá comigo. Pode se inscrever. E agora, vamos começar a nossa sessão de prosperidade aqui. Vamos acender a nossa vela. Vamos lá. E agora, vamos lá. E visualize a chama dessa vela. Visualize. E coloque nessa chama a sua intenção. Qual é a sua intenção para este momento da sua vida? Em relação à prosperidade? Ou outra coisa que você sentia aí no seu coração? Coloque a sua intenção. O que você deseja? Coloque a intenção de que essa prática de hoje te ajude na direção desse tema que você deseja manifestar e trabalhar hoje. Muito bem. Agora eu vou colocar esse cheirinho. Que tem a ver com clareza e purificação. Para que você tenha clareza do que você quer e do que você precisa fazer para chegar lá. Quais os passos que você deve seguir a partir de agora. E purificação para você limpar tudo. Toda a energia negativa, tudo de ruim, todas as crenças limitantes, tudo que está te impedindo de chegar lá, de ser próspero, de ser abundante em todas as áreas da sua vida. Então, eu também vou colocar um pouquinho na minha mão. Cheirinho maravilhoso. E nós vamos começar a nossa sessão na prosperidade. E nós vamos começar a nossa sessão na prosperidade. E nós vamos começar a nossa sessão na prosperidade. E nós vamos começar a nossa sessão na prosperidade. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto